Que bom que estamos juntos mais uma vez para mais um Café Teológico aqui pela TV Evangelizar, Rede Evangelizar de Comunicação, programa transmitido aqui da Residência Arquipiscopal da Arquidiocese de Curitiba. Olá, estou com o nosso querido Dom José Carlos Souza Campos, Bispo da Diocese de Divinópolis, o quinto Bispo da Diocese de Divinópolis. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, muito bonito, muito pertinente e que afeta e que mexe com todos nós, cristãos católicos principalmente, porque vamos falar de Nossa Senhora de Guadalupe, declarada como padroeira de toda a América pelo Papa Pio XII. Dom José, seja bem-vindo, prazer em vê-lo mais uma vez. Que bom, Sérgio, estamos aqui de novo, que bom podermos partilhar também essa belíssima parte da nossa fé católica, que é a nossa devoção à Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe. Olha, pegando um pouquinho da história aqui, Nossa Senhora de Guadalupe apareceu num sábado na colina de Tepeyac, no ano de 1531. A um indígena Juan Diego, que foi canonizado pelo Papa João Paulo II no ano de 2002, caminhava para a cidade do México a fim de participar da catequese e da Santa Missa, quando de repente foi surpreendido por sons, por coisas que chamaram a sua atenção. Guadalupe é uma das mais bonitas e importantes manifestações marianas da nossa fé crista, católica, Dom José? Sem dúvida, Sérgio, é bem verdade que os nossos cuidados com a nossa mãe são cuidados sempre muito exagerados e multiplicados. A mãe da gente, a gente cuida sempre com muito esmero, não é verdade? Isso, é verdade. Então, é verdade também que a mãe de Jesus, ao longo desses dois mil anos de cristianismo, foi também encontrando no meio das comunidades cristãs um lugar muito favorável, um lugar de muito afeto, um lugar de sadia devoção. Então, por esse mundo afora, nós temos muitas tradições marianas. Imagino que a tradição mariana mais marcante para a nossa América Latina seja essa de Guadalupe. Apesar de nós também termos, ao longo do continente, muitas tradições marianas, digamos assim, mais particulares. Aqui no Brasil, a nossa história é parecida de quem nós celebramos 300 anos do Encontro da Imagem. Então, cada país, normalmente, cria um pouco a sua devoção ao redor do título que lhe convém ou um título impactante ligado à mãe de Jesus. Mas Guadalupe, sem dúvida alguma, talvez até pela, digamos assim, antiguidade do título. Estamos aí no início da colonização na América, um pouco antes tinham chegado os missionários espanhóis. Ali, portanto, isso revela já frutos da primeira evangelização, por mais que ela tenha trazido consigo também muitas coisas, talvez, erradas do ponto de vista metodológico, mas já são frutos da primeira evangelização. Depois, o que me impactou em Guadalupe foi exatamente a durabilidade do sinal. Estamos falando de uma tilma, isto é, de um manto que o índio Juan Diego usava para se cobrir, né? Típica dos aztecas, né? Exatamente. Onde ele pôde, então, envolver as rosas e onde, milagrosamente, apareceu diante do bispo, né? Dom Juan de Zumárraga, aquela pintura que também é fascinante do ponto de vista de técnica, enfim. Mas são quase 500 anos de uma tilma, de um manto cuja durabilidade não ultrapassaria 20, 25 anos, porque se tratava de uma fibra vegetal. Como é que isto dura 500 anos? Então, há ali, digamos assim, um sinal visível. Um sinal visível, com todos os impactos que a ciência já viu sobre este manto. E todas as pesquisas que foram feitas pela própria NASA, com máquinas fotográficas especiais, laboratórios, e tudo aquilo que já foi pesquisado e que não tem, de certa forma, explicação. Coisas maravilhosas. Os pigmentos de cor não são encontrados em nenhum outro lugar da natureza. Não havia, digamos assim, pigmentos de cor naquele momento que se pudesse encontrar em algum lugar. E outros sinais fascinantes, né? A pintura, ela não toca o manto, ela flutua sobre o manto. Fascinante, fascinante. Quer dizer, aqui não se trata de verificar isso a olho nu, né, Sérgio? Se trata exatamente de uma verificação feita por via científica, como você fez. Via científica, exatamente. A pintura, ela flutua sobre a tilma. Nos olhos da virgem, ali, ampliados muitíssimas vezes, se pode ver a cena do índio abrindo o manto diante do bispo e o espanto, uma cena só, evidentemente. Mas se pode verificar dentro da pupila dos olhos da virgem, a cena que causou, digamos, o primeiro impacto da constatação do milagre, tanto as rosas quanto a pintura. Então, são coisas fascinantes, né? O manto da virgem, o céu pintado no manto, era exatamente a reprodução do céu naquele dia da aparição. Então, são elementos fascinantes. Valeria a pena depois, talvez, na internet, os nossos amigos que nos assistem, poderem verificar isso. Mas são elementos fantásticos que provam que, de fato, ali há algo extraordinário que Deus quis que a humanidade conhecesse. Então, José, e as circunstâncias da aparição, né? No momento em que isso acontece, o personagem para quem a virgem aparece, é do ponto de vista histórico. O que isso quer dizer? A igreja já se debruçou sobre isso também. Para mim, Sérgio, há muitos elementos que chamam a atenção. Primeiro, o índiozinho Juan Diego representava exatamente uma população numerosíssima de indígenas naquele período. Alguns falavam de em torno de 8 milhões, 10 milhões de indígenas, né? Aos quais chegavam os missionários europeus. Primeiro, isso, em primeiro lugar, revela uma proximidade de Deus com aqueles irmãos que estavam ali, né? Isto é, não deveriam ser considerados inferiores. Tão de Deus quanto os europeus que chegavam. A primeira coisa é esta. Acho que essa aparição da Virgem Santíssima. Há um indígena, já que havia, ele tem outros personagens, havia bispo, havia clérigos, havia talvez gente da nobreza, mas não foi a esses que a Virgem apareceu. Apareceu a um leigo, digamos assim. Apareceu a um leigo e a um leigo da casta mais numerosa e mais sofrida, digamos assim, né? Isso aqui é um elemento importante. Para mim, revela mais uma vez a predileção de Deus, um Deus que chama atenção para a igreja que deve cuidar, sim, dos pequenos, dos simples, dos pobres. Depois, um elemento que pode passar despercebido, mas o fato de pronunciar o nome. A história diz que a Virgem, enquanto ele passava, chamou algumas vezes, Juanito. Juanito. Pronunciar o nome, isto é, Deus nos conhece por um nome. Chama pelo nome. Chama pelo nome. E outra coisa, o nome carinhoso. O nome era Juan. Juanito é Joãozinho. Ô Joãozinho. Um Deus, ali no caso, através da sua serva Maria, um Deus que trata os seus filhos com carinho excepcional. Com carinho. Com carinho excepcional. Isso também me chama atenção. Carinho maternal. Um carinho maternal. Como dizia João XXIII, Deus é pai e mãe. Então, assim, um carinho maternal. Então, o nosso nome é exatamente a nossa identidade. Deus nos conhece pelo nosso nome. Nos chama pelo nome. Depois, é um Deus que tem uma missão para nós, mas que não nos leva a sair ou a fugir dos nossos compromissos. Domestinos domésticos e familiares. O Juan Diego tinha um tio doente em casa. Isso. Inclusive, quando na última vez ele quis ir às pressas buscar o padre para confessar o tio. Que estava à beira da morte. E cortou o caminho para não passar pelo alto do morro para a virgem não chamá-lo e ele não perder tempo. Então, ele cortou o caminho. Ela foi cercá-lo. Ela foi cercá-lo para o baixo. Para dizer assim, meu filho, não te preocupes. Não te aflijas. Eu estou cuidando. Eu estou aqui. Eu sou a tua mãe. Ela diz assim, não sou eu a tua mãe. Não te aflijas. Não te inquietes com coisa alguma. Então, o teu tio está bem. Ele está curado. Então, vai te ocupar daquilo que eu estou te pedindo. Isto é, vai dizer ao bispo que eu quero que se construa aqui no alto desta montanha um santuário para o louvor e adoração do meu filho Jesus Cristo. Perfeito. Vamos para o nosso primeiro intervalo. E eu aproveito para convidar você, meu bom amigo, minha querida e gentil telespectadora que está conosco no Café Teológico de hoje. Para você vir fazer parte dessa família. Aproveite e vá até o seu telefone. Disque 3221-6060, tecle 1 e se torne um associado, uma associada nesta obra. Evangelizar é preciso. Eu com o Dom José vamos tomar um cafezinho e já voltamos para a segunda parte do Café Teológico de hoje. Venha junto com a gente. Seja bem-vindo a este segundo bloco do nosso Café Teológico de hoje, aqui pela TV Evangelizar. Estamos falando sobre Nossa Senhora de Guadalupe. Quase 500 anos dessa aparição, desse fenômeno mariológico, que até hoje nos enche de espanto, já pelas coisas que foram declinadas aqui pelo nosso querido convidado, Dom José Carlos Souza Campos, quinto bispo da Diocese de Divinópolis. Muitos detalhes fazem parte deste momento e desses encontros de Juan Diego com a Morenita, como ele vai dizer, ele vai chamá-la de menina também. Há um carinho muito grande entre os dois. Mas quando o bispo pede uma prova, e Nossa Senhora diz assim, vá apanhar a prova que eu vou enviar, ela pede que ele vá recolher flores num lugar inóspido. Não nascem flores naquele lugar. E nem naquele tempo. Ali, como diz Castro Alves, o cardo apenas medra. E de repente aparece, ele se espanta, de onde apareceram aquelas multicores e multiflores que ele coloca na tiúma. Isso é uma coisa também maravilhosa nessa história toda, não é, Dom José? Sim, seja pelo lugar inóspito e talvez infértil, mas também até pelo tempo. Pelo que diz a história, era inverno. Então havia vários fatores que fariam pensar que as flores seriam os elementos menos esperados naquele momento. Talvez os cactos seriam elementos mais próprios daquela região. Mas o que Deus quer exatamente, digamos assim, entre aspas, impactar. É mostrar que ele pode tudo. Que ele tem poder sobre tudo. E aqui, o mais importante, Sérgio, eu percebo, quando o bispo duvida ou pede uma prova, vejam como que esse ato de dúvida enriqueceu a tradição da igreja, enriqueceu a nossa compreensão e a nossa devoção mariana. Assim como, digamos, a dúvida de Tomé o levou a uma profissão belíssima de fé, e nós com ele, também a dúvida do bispo nos levou, levou a igreja a uma experiência maravilhosa da bondade de Deus. Uma aproximação carinhosa através da Virgem Maria a um índiozinho azteca. Perceba como é que isso aí também traduziu elementos bonitos da relação de Deus conosco. E não só a dúvida, né, Dom José? O cuidado que a igreja tem para analisar com profundidade todos os fatos que aparecem, assim, das questões, principalmente da aparição. Sim, é porque, numa situação dessa, inclusive, é um documento da CNBB, é importante, daquela coleção chamada de doutrina, chamada coleção cinza ou coleção branca, mais cinza do que branca. É cinza. É cinza, que trata de questões doutrinais, enfim, e o primeiro deles trata das aparições e revelações. Mas, numa situação dessa, é preciso olhar vários elementos. Por exemplo, a pessoa duvidente, os elementos da visão ou da revelação. Eu sempre digo que o primeiro ato da autoridade religiosa é o ato mesmo de duvidar, para construir a certeza. Até porque o nosso tempo, aqui não estou falando do tempo do Juan Diego, mas o nosso tempo é um tempo que produz muitas coisas fantásticas, muitas experiências, assim, de fato, fabulosas, do ponto de vista, até mesmo, de deficiências ou problemas ou desvios mentais, psicológicos, enfim. Nós temos que ter cuidado com isso, né? Então, acho que a atitude do bispo representa bem ali a atitude da igreja. A prudência exige pensar um pouco mais. O primeiro ato seria o ato, certamente, da dúvida e o zelo de construir a certeza. Porque há também quem negue absolutamente e já põe, na primeira conversa, a radical desatenção. Não. A dúvida é o primeiro passo. O segundo passo é construir a certeza. Respeitando a pessoa que está ali, respeitando o evento, respeitando a visão ou a revelação, mas construir isto, levando em conta, seja o vidente, seja a sua história, seja a sua história de fé, seja a sua história com a igreja, são muitos elementos que a gente tem que levar em conta quando se trata de avaliar algo desse nível. Eu estou aqui agora especulando, enquanto discutimos e conversamos sobre esse assunto, que algumas aparições tiveram mais de um personagem. Isso é, teríamos aí testemunhas, no caso de Aparecida, no caso de Fátima, são mais personagens que estão juntos. Agora, de repente, Juan Diego está sozinho, ele é o único testemunha. Assim como Catarina Labouré, com a medalha milagrosa. Sim. E como Bernadette, com Lourdes. Sim. Me parece que quando o personagem está só ele na história, se reveste de um pouco mais de dificuldade. Quem mais viu, eu vi. Porque se trata de uma única testemunha, se trata de uma única testemunha, né? Sem dúvida alguma. Se há, digamos assim, testemunhas convergentes acerca do mesmo evento, isso já dá um certo peso àquela situação. Eu penso, Sérgio, que a primeira coisa a fazer não é ironizar, desconsiderar, fazer de conta que não existe, fazer de conta que é falso, não dar atenção. Para mim, a primeira coisa, digamos assim, é acolher aquela pessoa que chega com a sua história. Eu sempre digo que são histórias pessoais. Eu não posso duvidar que você, na sua história pessoal, tenha feito uma experiência mística. Houve santos que fizeram isso de maneira maravilhosa. Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, para citar uma só, né? Tinha lá as suas visões, né? Enfim, e outras tantas. Mas então, eu tenho que supor que essa experiência, ela é possível sim, do ponto de vista pessoal. Agora, o difícil é dar o passo do pessoal ao, digamos, ao público, do pessoal, à igreja. Aqui se trata de um outro movimento, né? Eu não posso duvidar das suas experiências místicas. Agora, querer que as suas experiências místicas sejam da igreja, ou que a igreja as reconheça como suas, aqui estamos num outro nível. Deus pode falar a você, diferente do modo como ele fala comigo, né? Eu sempre digo assim, para quem, às vezes, vem me contar uma história ou outra. Meu irmão, que bom que você viveu, sentiu e sabe e dá testemunho disso. Viva isso como um estímulo à sua fé. Mantenha-se aceso, vigilante, atento, orante, né? Agora, isso não significa que a igreja tinha que assinar um documento dizendo que Deus apareceu a você. Passados quase 500 anos, dono José, e o Papa Pio XII percebeu nessa manifestação, nessa devoção, algo tão bonito, tão importante, que falou padroeira das Américas. Quer dizer, é um acontecimento relevante para o povo latino-americano, não só para o México. Transcende as fronteiras, né? É uma fé que chega até nós. Chega até Curitiba, chega até o Santuário de Guadalupe, e tantos outros santuários que existem com esse nome, né? Quer dizer, além dos aspectos da ciência, cada vez mais comprovar com a dúvida, sempre colocando será que é, será que é, ainda uma fé que veio crescendo e sendo, digamos, passou de geração em geração. Sim, houve passos importantes, né? Em tempos diferentes, inclusive, né? Padroeira do México, padroeira das Américas, padroeira da América Latina, então, foram passos importantes. Agora, isso para mim também revela um cuidado do Papa ou dos Papas em, de alguma maneira, também valorizar as populações autóctones. Porque o Juan Diego era alguém daquela terra, nasceu ali, viveu ali, morreu ali, e como ele, havia outros tantos, né? Os Astecas, os Maias, os Incas, inclusive com outras tradições religiosas, chegaram os missionários e, bem ou mal, souberam também, digamos, catequizar, converter muitos daqueles indígenas, diga-se de passagem, às vezes, por meios não tão cristãos, mas também houve quem fez isso de modo belíssimo, basta a gente pensar nas reduções jesuíticas, aqui mesmo no sul do país, né? E se tratando dos Astecas, também, a figura de Bartolomeu de Las Casas. De Las Casas, sem dúvida alguma, né? Então, perceba que houve experiências valiosíssimas, belíssimas, de evangelização que respeitou a cultura, que respeitou a língua, o próprio José de Anjan Chieta, aqui, aprendeu a língua dos povos para poder evangelizá-los. Chegou a fazer uma peça de teatro para ensinar com os índios da língua, Então, se houve momentos que podemos dizer que a metodologia faltou com uma verdadeira inspiração cristã, é também verdade que houve muitas experiências onde, de fato, a fé foi proposta, acolhida e cuidada, né? Então, eu penso que essa atenção dos papas em relação a esses títulos que foram sendo dados à Virgem de Guadalupe, primeiro, revela, portanto, o cuidado e, ao mesmo tempo, a valorização do povo destas terras que também vive experiências religiosas bonitas, válidas, impactantes, testemunhais, acho isso muito bacana. A ponto de chegar aqui, há no Brasil muitas paróquias dedicadas à nossa história de Guadalupe, uma delas aqui entre vocês, né? Isso também revela que, de fato, essa devoção bem original, bem local do ponto de vista das Américas, percorreu o continente todo, né? Chegou aqui, certamente ultrapassou as terras brasileiras, isso é bonito. Primeiro que revela um grande e bonito jeito da nossa gente olhar para Maria, né? A fé católica é uma fé eminentemente mariana e vejo isso como um traço importante, vejo isso como um traço importante, né? Eu penso que é um traço que distingue o catolicismo, né? Agora, temos que cuidar para que essa devoção mariana seja sadia, não ofusque Cristo, não é verdade? Não tire a importância da igreja a ponto de ser apenas uma devoção que eu vivo em casa, né? Não desvirtue também o próprio processo de salvação, quem me salva é Jesus, a pedra fundamental é Jesus. Maria participa da economia da economia de salvação, né? Como dizia Santo Anselmo, né? Deus gerou aquele pelo qual ele fez tudo, Maria deu à luz aquele que salvou a todos. Então, isso é de Santo Anselmo, então perceba que Maria tem o seu lugar próprio na economia, na história de salvação e ela tem que ser reconhecida como tal. Perfeito, vamos para mais um intervalo e já voltamos com a terceira parte do nosso Café Teológico de hoje, falando sobre Nossa Senhora de Guadalupe com o nosso convidado Dom José Carlos Souza Campos, quinto bispo da Diocese de Divinópolis, Minas Gerais. Voltamos já, é o tempo de um cafezinho. A gente já volta. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso Café Teológico de hoje, direto aqui da Residência Arquipscopal da Arquidiocese de Curitiba. Estou conversando com este querido amigo Dom José Carlos Souza Campos, quinto bispo da Diocese de Divinópolis, Minas Gerais. Estamos falando sobre Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. Percebo nas entrelinhas, e essa também é uma preocupação minha, vou confessar, para que essa devoção mariana não exacerbe a centralidade de Cristo, como o amigo deixou bem claro no final do primeiro bloco. E daí, lembro sempre do grande cuidado que o Padre Zezinho tem, por exemplo, nas suas músicas. E quando ele fala da Virgem Mãe Morena, Senhora da América Latina, ele diz, mostra o teu Jesus. Mostra o teu Jesus. Há uma clara intenção de colocar Maria no seu lugar na economia da salvação. eu acho que nós que já fomos tão e somos muitas vezes atacados por outras denominações cristãs, por olharmos para Nossa Senhora às vezes de uma maneira exagerada, precisamos ter esse cuidado também, né, Dom José? Sem dúvida, Sérgio. Até na própria aparição da Virgem de Guadalupe, há elementos que sinalizam isso. ela não pede para construir um santuário para o culto dela, pede para construir um santuário onde o seu filho possa ser louvado e adorado. Ela mesma se encarrega de levar a Cristo, de preparar aquela comunidade, digamos, recém-convertida para o culto, a adoração, o seguimento de Cristo, né? A nossa fé cristã, católica, ela é, claro, uma fé cristocêntrica, isto é, Cristo está no centro. E a partir de Cristo os mistérios que ele revela acerca do Pai, do Espírito, da Igreja, enfim, é a partir de Cristo que toma forma a nossa fé cristã, católica. Cristo, como lembra a Escritura, como lembra Paulo, é a pedra fundamental. É a pedra angular, né? Os apóstolos vêm, portanto, como pilares, assim como nós ensinamos na teologia católica, e como eu pregava certa vez lá no Santuário Nacional, toda construção tem telhado. Uma construção sem telhado está inacabada. Está inacabada. Maria poderia ser exatamente, eu sinalizava olhando para a cúpula, Maria pode ser exatamente esta cúpula, esse telhado que protege, que guarda, e isso cai bem a ela? São títulos inclusive dela, Nossa Senhora Auxiliadora, né? Então, são títulos, é um título que permite dar a Maria o seu lugar. Cristo, a pedra fundamental, os apóstolos, aqueles que anunciaram a verdade sobre Jesus, e Maria como o telhado que protege essa família, que protege essa construção. A mãe da igreja, né? De modo que tenha lugar primordial, fundamental, fundante para Cristo, um lugar, digamos assim, missionário, sustentador, que são os pilares, e certamente esse cuidado, essa imagem materna do telhado que protege a casa. Perfeito. Eu queria perguntar para o amigo, foi algumas vezes já a Guadalupe? Eu fui uma vez a Guadalupe. Uma vez. Exatamente por isso. Eu digo sempre que dos títulos marianos, esse é um título que me comove, é um título que me atrai. Não só, claro, há um impacto inicial por tudo aquilo que gira ao redor da tilma, do manto, mas também o fato de Maria estar ali bem ligada, por exemplo, à evangelização do novo continente. Para mim, esse título mariano de Guadalupe é um título que estimula a evangelização, que estimula o amor, o afeto com o meu, não só o destinatário, mas o interlocutor da minha palavra de fé. Isso está muito bem expresso ali. O cuidado materno da evangelização, isto é, eu tenho que ter paciência com você. Pode ser que o primeiro anúncio não seja lá tão arraigado a ponto de falar o seu coração, eu vou ter que tentar de novo, eu vou ter que insistir, eu vou ter que, entre aspas, te atrair para Deus. Isso a mãe faz bem e penso que o título mariano de Guadalupe deixa isso muito bem colocado para quem lê com profundidade aquela devoção ou aquela tradição mariana. Eu vejo que no título de Guadalupe há muitos elementos, inclusive, que ajudam a gente a recuperar elementos importantes da metodologia de evangelização. a partir até dos equívocos que foram cometidos pela conquista espanhola. Sim. Eu não sei se eu estaria sendo correto, mas me parece que a mãe vem e a gente sempre costuma dizer que Maria passa na frente, ela vai preparando, abrindo portas e preparando o caminho para atenuar um pouco uma ideia que se criou na conquista espanhola de que se matou muito, em nome de Deus, também. Então, me parece que a intervenção da providência divina, vamos mandar a mãe para ela preparar o caminho da evangelização, de uma nova evangelização. Sim, talvez, existe o que eu lembrava, talvez para que a evangelização tivesse também a delicadeza feminina e não a brutalidade do evangelizador que chega se impondo, matando, obrigando. Por isso, eu acho que há muitos elementos na devoção Mariana ligada a Guadalupe que nos ensinam, muitos elementos que nos ensinam. A gente não pode ler apenas como uma devoção ligada ao extraordinário do manto. É um elemento importante, agregador, mas não é um elemento único e talvez nem esteja o mais importante. Precisamos ler atrás daquela presença feminina, daquela presença materna, daquela mulher grávida, porque Guadalupe é a virgem grávida, aquele laço negro sobre o seio é uma expressão exatamente da gravidez daquela senhora. É preciso interpretar o ícone, né? Exatamente. Então, eu penso que há muitos elementos que ajudam a gente a ler naquela aparição, naquela tradição mariana, elementos que precisamos recuperar para o processo de evangelização em qualquer tempo. Voltando, vendo um pouco mais para perto de nós, Poeboa de Los Angeles foi importante dentro dessa construção dessa ideia mariana de Guadalupe, quando João Paulo II esteve lá, visto que Paulo VI morreu um pouco antes e ele mesmo antecipou, dizendo assim, eu não vou à Poeboa de Los Angeles, né? E o sucessor foi. E a presença de João Paulo II me parece que foi algo também muito bonito naquela basílica e entre o povo mexicano. Sim, eu não estive em Poeboa. Agora, a gente percebe que de fato o povo mexicano é um povo também como o nosso muito religioso, marcadamente religioso, né? Lá se dizia, eu achava interessante essa frase, né? Os mexicanos não são todos católicos, mas são todos guadalupanos. Quer dizer, há um senso de beleza, de intimidade, de afeto com aquele ícone, com aquela tradição religiosa. Mas, certamente, Poeboa, na história da igreja na América Latina, ocupa um lugar importantíssimo. Depois do Conselho Vaticano II, também o continente latino-americano se reuniu várias vezes para pensar e, sobretudo, ali no princípio, retomar, reorganizar e retomar a ação evangelizadora. Quer dizer, houve uma primeira conferência em Medellín, depois uma outra conferência em Poeboa e vieram depois as outras, Santo Domingo, Aparecida. Então, são conferências que reuniram os bispos, a igreja da América Latina no sentido de avaliar e de dar novo impulso à evangelização. certamente ali a presença do Papa João Paulo II, também ele marcadamente mariano, inclusive lá em Guadalupe há uma bela estátua, agora de São João Paulo II, expressão também daquele coração mariano. O lema dele remetia a Maria, totus tuo, certamente uma referência dele, João Paulo II, a Maria a quem ele confiava o seu ministério petrino. Perfeito, vamos aproveitar esse finalzinho, porque eu acho que a gente tem que aproveitar para fazer aqui uma evangelização e uma catequese, aproveitando, como é que nós poderíamos ser devotos de Maria sem perder o foco no personagem principal? Eu sempre digo assim, Sérgio, quem é amigo de Maria tem que cultivar algumas outras amizades, quem é amigo de Maria tem que ser amigo de Deus, porque o que Maria quer é levar a Deus, ela não quer esse lugar, esse lugar não é dela, ela quer levar a Deus, ela quer levar ao seu filho Jesus Cristo, quem é amigo de Maria é amigo de Deus, quem é amigo só de Maria e perdeu Deus de vista, não tem com amizade assim, tão sadia com Maria não, quem é amigo de Maria é amigo de Deus, quem é amigo de Maria é amigo da igreja, isto é, sabe que Maria é a mãe da igreja e é lá que Maria quer que estejam seus filhos, discípulos do seu filho Jesus Cristo, quem é amigo de Maria é amigo da palavra, Maria é aquela que por excelência acolhe e dá carne à palavra, como dizia São Bernardo, guarda a palavra, guarda a palavra, os que guardam a palavra são felizes, Maria guardava essas coisas do coração, é, então dizia São Bernardo, guarda a palavra, no mais íntimo da tua alma, lá onde estão teus sentimentos e os teus costumes, dizia São Bernardo, então é importante também que quem seja amigo de Maria seja amigo da palavra de Deus, amigo da Bíblia, tenha uma, uma, uma frequente leitura orante da Bíblia, e por fim, amigo de Deus, amigo da igreja, amigo da palavra, amigo dos pobres, quem é amigo de Maria tem que ser amigo dos pobres, Maria por excelência não só aquela que ela mesma se mostra assim, vai apressadamente ajudar outra pobre, velha, grávida, até então estéreo, mas também o seu cântico é aquele que expressa a bondade e a misericórdia de Deus na direção dos pobres, Deus derruba, detesta os soberbos, os orgulhosos, eleva e ama os mais pobres e humildes, quem é amigo de Maria tem que ser amigo também dos pobres, então eu digo, se eu, se você, se quem está nos assistindo não é amigo de Deus, não é amigo da igreja, não é amigo da palavra, não é amigo dos pobres, então também se pode duvidar se é de fato amigo de Maria. Muito bom. Conversei, e mais este café teológico com o Dom José Carlos Souza Campos, quinto bispo da Diocese de Divinópolis, na nossa querida Minas Gerais sobre Nossa Senhora de Guadalupe, uma pequena aula de Mariologia que nos deu o nosso querido convidado. Muito obrigado, meu irmão, a sua bênção e a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Deus te abençoe e abençoe ricamente os que estão nos assistindo e que a Virgem Santíssima cuide de nós e nos ajude a ir com firmeza e com perseverança atrás do seu filho Jesus que é o nosso mestre. Perfeito. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um Café Teológico. Fica o convite aqui para a gente se encontrar no próximo programa. Até lá!